Era mais um dia normal de trabalho, até que um homem armado chega e pula para dentro do balcão. Os clientes saem correndo. O suspeito chega a apontar a arma para um dos funcionários, mas segue para o fundo da loja onde estava parte do dinheiro roubado. Segundos depois, o homem sai com vários papéis nas mãos. No mesmo momento, o comparsa entrava em ação do outro lado da loja. Com capacete, luvas e roupas longas, o homem armado entra e quebra o vidro em cima do balcão. O funcionário passa todo o dinheiro para o homem. Com pressa, ele deixa algumas notas pelo chão e vai embora com outro suspeito. Até o momento, ninguém foi identificado.